Por que que depois das dez da noite Se não atende chamada de vídeo Será que tem alguém aí escondido? A nossa conexão tá falhando já faz tempo Que aqui não chegamos eu te amo Daqueles que deixam o coração vibrando E é por isso que eu tô me preocupando Nosso amor tá oscilando Se o wi-fi tá lento Travando, tem mais gente usando E nem é de internet que eu tô falando Se o wi-fi tá lento Travando, tem mais gente Usando e nem é de internet que eu tô falando Do seu amor eu tô me desligando Mãos e ajoelho pro outro A nossa conexão tá falhando já faz tempo Que aqui não chegamos eu te amo Daqueles que deixam o coração vibrando E é por isso que eu tô me preocupando Nosso amor tá oscilando E se o wi-fi tá lento Travando, tem mais gente usando E nem é de internet que eu tô falando E nem é de internet que eu tô falando Se o wi-fi tá lento Travando, tem mais gente usando E nem é de internet que eu tô falando Do seu amor eu tô falando Do seu amor eu tô me desligando E nem é de internet que eu tô falando Do seu amor 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 eu tô falando